Olá, meus meninos e meninas do segundo ano, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 29, é uma aula um pouquinho maior. Por quê? Porque eu tive um problema na semana passada com o meu computador, né? Eu tinha feito todas as tarefas e eu não consegui. Eu fiz as tarefas, deixei prontinho, fui almoçar, voltei pra terminar, pra colocar, né? Pra gravar o vídeo e colocar pra enviar e aí o computador não ligava mais, não abria mais. Tive que entrar em contato com a Gleice, avisar o meu problema. Na segunda-feira eu levei pro técnico e graças a Deus ele voltou a funcionar, né? Então, na aula de hoje eu vou aliar, o que é aliar? Colocar junto dois interesses, que é a nossa revisão, né minha tia? Ai, a tia adorou ver o rostinho de vocês na reunião que nós tivemos na semana passada. E eu vou aliar, então, mais um pouquinho da história do ratinho, né? Não sei se a gente vai conseguir terminar nessa aula ou na outra. E um pouquinho da revisão, tá? Porque já já a gente vai ter prova. É outra novidade, minha tia? Uau, uau, uau! Nós estamos cheios de novidades essa semana, né? É, agora a gente vai ter um Tira Dúvidas. Tira Dúvidas está mais ou menos marcado para quinta-feira às 19 horas. Mas a gente ainda vai adequar as salas, os horários e as turmas e as matérias, tá? Está sendo construído isso, ok? Então, nada de ansiedade e já já que a gente se vê de forma online. Teremos agora a nossa própria live. Uau, tia! Que bacana! Vamos pra história do ratinho? Vamos sim! Onde que nós paramos, gente? Quando o Terry convida o Bob para ir para outro lugar, o que ele fala? Ele fala Vamos, vamos ver a varanda. A varanda é legal e, de fato, a varanda é muito legal. Olha a cara da varanda, tá vendo? Que coisa bacana, minha tia! Vamos à historinha? Now, the two micees are on the balcony. There are flowers and butterflies. Agora, os dois ratinhos estão na varanda. Lá tem flores e borboleta. O Bob vai e diz assim, I like this place. It's the country, but it's in the town. Eu gostei desse lugar. É o campo, só que nós estamos na cidade. Aí, o Terry vai e tira uma onda, assim. On sunny days, we can come here and sleep. Nos dias ensolarados, nós podemos vir aqui e tirar uma sonequinha. Says Terry. Diz o Terry, né? Ele fala assim, it's great. Ele realmente tira uma onda com o Bob. Aí, eles estão lá, bem curtindo o balcone. E vai e aqui descreve mais ou menos, fala o que tem nessa varanda. On the balcony, there is a sofa. On the sofa, there are cushions. The two micees lie on the cushions. They are tired. Na varanda, tem um sofá. Nesse sofá, tem almofadas. Os dois ratinhos deitam, deitam sobre as almofadas. Eles estão cansados, né? Já correram de um monte de perigos. Let's sleep. Let's. Essa palavra, let's, é sempre uma sugestão. Let's read. Let's to make something. Vamos fazer alguma coisa? Vamos ler. Let's go. Vamos. Então, essa palavra, let's, é sempre uma sugestão. Let's sleep. Vamos dormir, diz o Terry. Then, then. Então, as almofadas, the cushions move. Então, as almofadas se move. What is under the cushions? O que é under, gente? Under. O que é que tem debaixo das almofadas? Oh, no. It's a cat. Oh, no. It's a cat. Minha tia. Deus do céu. Esses ratinhos não têm um minuto de sossego. Run, says Terry. Run. I am running. Says Bob. Eu tô correndo. Eu tô correndo. Diz o bug. Pausar. Vamos terminar na outra aula. Ok? Agora, it's time to reveal. Agora é a hora da nossa revisão. Vamos lá. Vou tentar não demorar muito pra não ficar muito longo. Mas como não teve aula na semana passada, a gente coloca nessa, tá bom? Aqui tá assim. Listen and complete about a Lisa's family. Who is Lisa's? Quem é a Lisa? Leia e complete sobre a família da Lisa. Quem é a Lisa? É a personagem do nosso exercício, tá bem? Aí ela fala assim, this is my family, this is me, my name is Lisa, this is my mom, her name. Aí tem aqui quadradinhos pra vocês completarem, tá? Com esses quadradinhos, com essas palavras que estão no quadrado maior aqui. O que é que tem dentro do quadrado maior? Grandparents. Grandparents, não é Lisa, é Luisa, desculpa. Sister, brother, mom, mom, é uma forma carinhosa de chamar a mãe. Porque assim, mãe é mother, mamãe é mom, mom é minha mamãezinha, é alguma coisa assim muito, muito, muito carinhosa, tá? Então, mom and dad. This is my mom, this is, this is, my name is Luisa, this is my mom, her name is Helen, this is my father, his name is William, this is my big brother, his name is Sam, and this is my baby. And this is, and this is my baby, que é a irmãzinha pequena de colo dela, her name is Sam, they are my family. My grandma's, né, meus avós, name is Hannah, and grandpa's name is Tom. Minha avó, o nome dela é Hannah, e o meu avô, o nome dele é Tom. Oh, and this is our dog, his name is Mark, Max, esse é o nosso cachorrinho, o nome dele é Max, Max, não Max, Max. Listen to Janie Brown and seek the school objects in her new pencil case. Isso aqui, essa parte, não, essa parte eu vou... É, a tia vai escrever aqui, tá listen, mas eu não vou dar pra vocês escreverem, eu vou colocar ele escrito, gente. O que que tem dentro, porque assim, listen to Janie Brown and seek the school objects and she has in their new pencil case. Leia o que a Janie tá falando e então marque o que que tem dentro do estojo dela de escola. Ok? É só pra marcar o que que tiver aqui que vocês lerem e que tiver dentro dessa pencil case, que é o estojo de escola dela. Ok, meus amores, this is our class for today. Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. See you on the next class and on the hour. E na nossa tira dúvidas também, ok? Ok, ok, tá bom, minha tia? Beijo!